E ae, o Edson Funk! Então, galerinha, mais um lançamento do Tiaguinho S. Fechadão com o Edson Funk! Esse seu jeito me enlouquece Esse rostinho de menina Quando toca o funk ela desce A novinha perde a linha Vai, novinha, se soca Fica depois do rebola Tu me fascina Mas que delícia Vai, menina, se soca Fica depois do rebola Tu me fascina Mas que delícia Esse seu jeito me enlouquece Esse rostinho de menina Quando toca o funk ela desce A novinha perde a linha Vai, novinha, se soca Fica depois do rebola Tu me fascina Mas que delícia Vai, menina, se soca Fica depois do rebola Tu me fascina Mas que delícia Esse seu jeito me enlouquece Esse rostinho de menina Esse rostinho de menina Quando toca o funk ela desce A novinha perde a linha A novinha perde a linha Vai, novinha, se soca Fica depois do rebola Tu me fascina Tu me fascina Mas que delícia Vai, menina, se soca Fica depois do rebola Tu me fascina Mas que delícia Esse seu jeito me enlouquece Esse rostinho de menina Quando toca o funk ela desce A novinha perde a linha Vai, novinha, se soca Fica depois do rebola Tu me fascina Mas que delícia Vai, menina, se soca Fica depois do rebola Tu me fascina Mas que delícia A novinha, se soca